O grito é o pagamento quando o round se fina e se o barulho bate pesado o silêncio bate mais pesado ainda E aí, vou chegando aqui, sou eu em si, só porque a mulher pensou que ia de Nati Pode ser um problema, eu vivo com destreza, mas falo pra vocês, essa vida não é filmeza Porque eu vou passar em cima do seu cachecol, você é uma bola, vai jogar um futebol E aqui tu vai, você é essa de mulher, de óleo, a gente é cabeça e bom Eu tô chegando aqui na minha humildade, você olhando, cagando na sua cidade Botorantim, volta pra bola de meia, botorantim pra mim é saco de areia E agora eu vou ficar na tranquilidade, fala que minha vida é humildade Não sei seu nome, também não me importa, será que você passa por uma porta? Eu faço, e se não faço eu derrubo, tá ligado que eu chego dentro do seu perigo É só que a gente não é, mas quero abrir, te vai utilizar, que tem maconha Muito mais eu conheço e não sou bonção, vina a rima, bom representando a cidadã Você não sabe, mas a gente faz cimento, e hoje é só uma prima aqui Sou a minha que vai ter o outro, eu nem a graneta que não é esse bem Muito mais duro e não é antecedente, eu não sou pesado Mas lá no tempo, assim vou pro meu peso, por dia sim, irmão Eu ia crescer, o outro é demais pra você, né mané Então, fica por aí seu Zé Jéssica terminou, Jéssica começa, é o segundo round, e vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Apesar do que nem de Nati, agora você não vai virar nem em si, porque é quem, a única que vai sorrir sou eu Você agora aqui, muleque, já perdeu, se mudeu na terra, vai sair do tipo de juízo, porque a gente quando manda um cunho pra ouvir E aqui é da terra da batalha das capilaras, a gente não dá prazer, a gente tem muita barra pra brancar em casa Direta o campeonato, não vai aparecer o movimento, a gente lava no braço, se é vida mesmo, que é presente pra lá Os muleques só chegam pra ir no lugar A capilara tá beleza, na verdade você anda mais pra carra, a pata estrela Você agora aqui é moral, você quer falar que é pesada, não manda mal Aí, você cair é muito fácil, não anda muito porque esse balcão é frágil Tem um monte de batalha, e esse é só o início Falou o que, que é de braço? Se você for uma bola, é uma bola de guindaste Tô chegando na levada, sempre com o meu conteúdo Aí, batalha da capivara, na verdade vai carpio, vai atrás de uma vara Eu tô fechando aqui, fechando a minha levada Boa! Campe! 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 Campe!